Ninguém soube que ele foi morar longe, não Ninguém soube, não foi ponto Feria o desconforto, pra ninguém soube Diz a lenda que trocou suas certezas Por aos sonhos mágicos Diz a lenda que trocou suas certezas Onde ninguém está Não foi ponto O comércio estava pronto e vendeu Onde ninguém está 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 Onde ninguém está